Há poucas semanas, eu e a minha esposa passamos a identificar alguns sinais de um problema de desenvolvimento na nossa filha mais nova. Existem outros procuradores que podem seguir fazendo aquilo que eu fazia na Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba. Depois de seis anos à frente da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol informou que está deixando o cargo. O anúncio aconteceu no mesmo dia, em que a estrutura da operação foi prorrogada por um ano por decisão liminar da subprocuradora da República, Maria Caetana Sintra Santos, que ainda precisa ser confirmada pelo Conselho Superior do Ministério Público. Uma pequena vitória para a Lava Jato, que vem enfrentando sucessivas derrotas e é alvo de críticas do procurador-geral da República, Augusto Aras. O procurador-geral da República, Augusto Aras, chegou a dizer em um debate que era hora de corrigir rumos para o que chamou de Lava Jatismo não perdurar. Em outro revés, Deltan Dallagnol levou uma advertência do Conselho Nacional do Ministério Público em 2019, depois de criticar ministros do Supremo. O procurador-geral tenta obter o compartilhamento do banco de dados da Lava Jato, por enquanto barrado pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Aras também pretende modificar a estrutura da Força Tarefa, mas o novo modelo ainda não está definido. No lugar de Deltan, entra o procurador Alessandro Oliveira, tido como muito técnico e discreto por seus colegas. Em entrevista à Globo News, ele disse acreditar no potencial de novas frentes da investigação. O que muda na Lava Jato com a saída de Deltan Dallagnol? Qual a estratégia por trás dessa decisão? Outros procuradores podem deixar a Força Tarefa? E o que ainda falta ser investigado pela operação? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou Carolina Moran, hoje sim Roberto Maltic, que está de férias, e neste episódio converso com o repórter Aguirre Talento e com a colunista Bela Megali. Fique com a gente! A Aguirre Talento tem alguma estratégia por trás dessa decisão do procurador Deltan Dallagnol de deixar a Lava Jato nesse momento? Carol, não existe uma estratégia clara, porque os fatos acabaram se impondo e obrigando o procurador Deltan Dallagnol a sair da Lava Jato. Ele levou a filha para uma consulta na semana passada, tiveram um diagnóstico com um médico de que ele e a esposa deveriam dar atenção a um problema de saúde da filha dele, como ele mesmo revelou num vídeo que ele gravou para as redes sociais. Então, ele chegou à conclusão de que precisava se afastar da Força Tarefa para permitir se dedicar à sua família. Mas isso acabou acontecendo justamente num momento em que a Força Tarefa da Lava Jato estava sob ataques constantes do procurador-geral da República, Augusto Aras. Num debate virtual com advogados criminalistas, Augusto Aras comentou sobre uma necessidade, segundo ele, de correção de rumos na Lava Jato, para que o que chamou de Lava Jatismo não perdure. No mesmo debate, acusou a Lava Jato de manter dados de pessoas sem critérios claros. E defendeu outro modelo de enfrentamento à criminalidade pelo Ministério Público. sob críticas de diversas instituições. Por isso, a saída da face de Deltan da frente da Lava Jato acaba, de certa forma, representando uma mudança que permite a diminuição dessas críticas, permite contornar esses ataques e tentar mostrar uma nova imagem da Força Tarefa para a sociedade em um momento de desgaste e de ataques de todos os lados. Pois é, o Deltan sempre foi muito midiático, né? Ele acabou virando a face mais conhecida da Lava Jato. Todas essas informações e todas essas provas analisadas, como num quebra-cabeça, permitem formar seguramente a figura de Lula no comando do esquema criminoso identificada na Lava Jato. E enfrentou desgastes por causa disso. Vamos relembrar um pouquinho como é que começa esse histórico aí de desgaste do Deltan à frente da Lava Jato, Aguirre? Carol, como a Lava Jato sempre enfrentou interesses muito poderosos de políticos das diversas esferas, desde o início foram muitos embates da Lava Jato com a classe política, com advogados. No começo da operação, lá em 2014, advogados criminalistas tentavam achar brechas que pudessem resultar na anulação da operação, na anulação das provas. Só que quando começaram a ser feitos os diversos acordos de delação e esses réus devolveram quantias milionárias para os cofres públicos, acabou sendo impossível atacar a parte processual da Lava Jato, porque as provas eram muito fortes. Então, começou a haver ataques, de certa forma, até pessoais contra Sérgio Moro, contra o procurador Deltan Dallagnol. Os deputados federais e senadores alvos da Lava Jato foram para um embate muito frontal, principalmente na época do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A gente lembra que o deputado Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, praticamente considerou uma briga pessoal do Janot contra ele, as investigações da Lava Jato. O senador Fernando Collor também levou aquilo para o plano pessoal. E como Deltan era a face pública da Lava Jato no Paraná, apesar de ele não estar à frente dessas investigações envolvendo parlamentares, ele acabava também sendo alvo desses ataques, ele e o juiz Sérgio Moro. Isso acabou resultando, por exemplo, no fato de que Sérgio Moro, quando se tornou ministro da Justiça, não conseguiu aprovar um pacote anticrime do jeito que ele queria, porque o Legislativo nunca engoliu Sérgio Moro mudando para político, depois de tudo que a Lava Jato fez contra a classe política. Ficaram de fora pontos considerados importantes pelo ministro Sérgio Moro. A prisão, após segunda instância, e o excludente de ilicitude, que acabaria com a punição para policiais que, por exemplo, matassem alguém em legítima defesa ou estado de necessidade. Então, quando o procurador-geral Augusto Aras assume a Procuradoria-Geral da República, indicado por fora da lista tríplice, ele acaba assumindo para si esse papel também de, como ele diz, corrigir os rumos da Lava Jato, e acaba sendo responsável por fazer as mais duras críticas à Lava Jato nos últimos meses, que são tão fortes justamente por serem de dentro da própria instituição. Então, esse desgaste que passou por vários setores da sociedade, acabou chegando dentro do próprio Ministério Público Federal da sua cúpula. Então, a Lava Jato estava sofrendo ataques da própria cúpula da PGR. Mesmo antes da aposta do Augusto Aras, a Lava Jato já vinha sofrendo algumas derrotas, né, Aguirre? Por exemplo, o Deltan Dallagnol tinha como meta pessoal a aprovação das 10 medidas de contra-corrupção. O pacote acabou sendo desfigurado no Congresso. A punição para abuso de autoridade praticado por juízes e procuradores foi incluída por deputados. Em 2016, o projeto das 10 medidas de combate à corrupção, apresentado pelo Ministério Público Federal, com o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas, foi desfigurado na Câmara. Das 10 medidas, apenas duas foram mantidas integralmente. E o Senado mexeu de novo. A aprovação da lei de abuso de autoridade, o fim das prisões em segunda instância. Então, foi uma sucessão de derrotas para a operação, né? Exato. O Supremo Tribunal Federal deu algumas decisões nos últimos anos que foram vistas como a tentativa de esvaziar a Lava Jato. O próprio envio de inquéritos para a justiça eleitoral. É a retirada de boa parte dos processos de Curitiba para distribuir para outros estados. Isso tudo foi, de certa forma, sendo visto como alguns ataques a Lava Jato. Apesar de nunca ter havido um ataque tão frontal como a gente está vendo nesse momento, até mesmo com o risco de não ser renovada a força tarefa. Aguirre, e em meados do ano passado vieram à tona conversas que seriam troca de mensagens vazadas entre integrantes da Lava Jato, entre eles o Deltan. O site Intercept divulgou trechos de mensagens atribuídas a procuradores da força tarefa da Lava Jato em Curitiba e ao então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, extraídas do aplicativo Telegram. Os alvos dessas conversas denunciaram recentemente que tiveram seus celulares hackeados ilegalmente, o que é crime. O Intercept, no entanto, disse que obteve os diálogos antes dessa invasão. Segundo o site, as informações foram obtidas de uma fonte anônima. O site diz que procuradores, entre eles Deltan e Dallagnol, trocaram mensagens com o Moro sobre alguns assuntos investigados. Até que ponto a imagem do Deltan ficou desgastada também por conta desse episódio? Carol, esse episódio do vazamento das mensagens acabou contribuindo para desconstruir uma imagem de intocável que a Lava Jato tinha. Aqueles bastidores mostraram os procuradores ali muito humanos, uma proximidade com o então juiz Sérgio Moro e acabaram dando combustível para muitas críticas que se seguiram na sociedade, no legislativo e dentro do próprio Ministério Público Federal. Naquela época houve muita pressão em cima da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para tomar medidas enérgicas contra a força-tarefa da Lava Jato, mas Dodge avaliou que as provas eram ilegais, que não poderiam ser usadas para imputar nenhuma punição aos procuradores. Apesar disso, foi na esteira desse episódio que depois se revelou a criação de uma fundação privada de 2,5 bilhões de reais com recursos recuperados da Petrobras, que seria gerida por integrantes da Lava Jato e que naquele momento a própria Raquel Dodge entrou no Supremo pedindo para ser cancelada a criação dessa fundação. A força-tarefa da Lava Jato voltou atrás e pediu a justiça para suspender a criação de uma fundação que iria gerenciar a multa bilionária imposta pelo governo americano a Petrobras. A decisão foi tomada depois de críticas à fundação. Então esse desgaste criado pela Vaza Jato acabou contribuindo para o cenário de ataques e de desgaste da operação mesmo. Bom, e aí Augusto Aras vira Procurador-Geral e o caldo entornou nessa relação dele com a força-tarefa em Curitiba. Com aquela tentativa de Aras obter o compartilhamento de dados da Lava Jato, a subprocuradora Lindora foi até Curitiba, gerou um protesto muito grande dos procuradores. A subprocuradora, que é uma das auxiliares mais próximas do Procurador-Geral Augusto Aras, esteve em Curitiba no meio da semana. De acordo com os procuradores, Lindora Araújo buscou acesso a informações, procedimentos e bases de dados desta força-tarefa em diligência efetuada sem prestar informações sobre a existência de um procedimento instaurado, formalização ou escopo definido. A partir dali a relação ficou estremecida, né? Exatamente. Aras tentou manter uma relação de certa forma pacífica com as forças-tarefas da Lava Jato. No início, quando ele foi nomeado para o cargo de Procurador-Geral da República, o próprio Deltan fez um aceno nas redes internas, dizendo que era preciso virar a página e seguir em frente, tentando apoiar o novo Procurador-Geral. Mas quando ele tentou obter acesso às bases de dados sigilosas de todas as forças-tarefas da Lava Jato, aquele pedido causou um estranhamento muito grande, porque foi feito por meio de um ofício, sem uma conversa para explicar exatamente as razões. E aí, no caso de Curitiba, a subprocuradora-geral Lindora Araújo foi pessoalmente até lá tentar obter essas cópias e acabou estourando um conflito entre a PGR e as forças-tarefas da Lava Jato, que até agora está perdurando. E no meio disso tudo, agora, no dia 10 de setembro, terminaria o prazo para a renovação da Força-Tarefa de Curitiba. Então, esse era um prazo decisivo que colocava em risco a permanência dos trabalhos da investigação. A subprocuradora-geral da República, Maria Caetana Sintra Santos, determinou a prorrogação por mais um ano da Força-Tarefa da Lava Jato, em Curitiba. A decisão é liminar. O prazo de validade terminaria no próximo dia 10. Pois é, temos uma decisão liminar, prorrogando a Força-Tarefa por um ano. É uma liminar, tem que ser analisada ainda pelo Conselho Superior do Ministério Público. O que a gente pode esperar, Gui? Deve haver realmente uma mudança nessa forma de trabalho das investigações de corrupção no Ministério Público? Exato. A conselheira Maria Caetana deu essa decisão liminar porque, na sessão de terça-feira do Conselho Superior, não houve tempo para discutir a renovação da Força-Tarefa da Lava Jato. Como ela achou que o assunto era muito urgente, ela deu a decisão liminar que acabou pegando de surpresa a própria equipe de Augusto Aras, porque Aras avalia que a prerrogativa para decidir a prorrogação da Força-Tarefa é dele como PGR. Então, ele acha que a conselheira não tinha esse poder de dar essa decisão liminar. Agora, o Conselho Superior quer discutir uma alternativa para unificar esses grupos de combate à corrupção e criar um novo modelo que seja uma sucessão ao modelo das Forças-Tarefas, porque as Forças-Tarefas acabam exigindo muitos recursos. Há um remanejamento de procuradores que deixam várias unidades desguarnecidas. Então, o Conselho Superior está discutindo uma alternativa que possa se tornar um ambiente definitivo de núcleo de combate à corrupção para não precisar de sucessivas renovações da decisão de um Procurador-Geral da República, tornar aquilo uma estrutura permanente dentro do Ministério Público Federal. E você acha que a Lava Jato ainda tem lenha para queimar, ainda tem o que fazer? Porque a operação abriu muitas frentes, muita coisa foi ficando pelo caminho, mas depois entrou numa fase de desaceleração. O que vem por aí? Carol, o que temos ainda na Lava Jato é um grande acervo de provas colhidas em várias fases da operação, que continuaram ocorrendo até mesmo nesse ano, e ainda mostram uma infinidade de crimes envolvendo ali o segundo escalão, o terceiro escalão da Petrobras. Então, a gente tem ainda, não acredito que a Lava Jato vai atingir muitos políticos de alto escalão, mas a gente tem ainda uma infinidade de crimes envolvendo pessoas do escalão médio empresarial da Petrobras, do setor empresarial. Há uma diversificação do foco das investigações agora, mas ainda existem muitas denúncias que estão sendo instruídas lá na Justiça Federal de Curitiba, tem um acervo muito grande de material ainda sendo analisado. Aguirre e Talento, obrigada pela participação aqui no Oponto, bom trabalho. Obrigado, Carol, um abraço. Bela Megalha, a partir da saída do Deltan da Lanhol, o que muda? Vêm outras baixas aí na Operação Lava Jato? Carol, tudo indica que sim. Eu falei com vários procuradores que continuam na operação e o que eles indicam é que já existia entre vários deles o sentimento de que era necessário ter uma renovação na operação, que o tempo deles por lá acabou, só que com a série de ataques, como eles mesmos usam essas palavras, que a Lava Jato vinha sofrendo, nenhum deles quis fazer um movimento de saída, para não parecer que a Força-Tarefa de Curitiba estava em baixa ou estava sendo afetada por esses ataques, como eles descrevem. Então, a percepção entre o grupo é que hoje, com a saída do Deltan, eles têm uma senha, um passe livre para também poder deixar a operação, depois que for concretizada ali a transição para o novo coordenador. É claro que isso não envolve todos os procuradores, mas eu falei ali com os três que manifestaram fortemente esse desejo. E como é que está o clima hoje na Lava Jato, em Bela? Porque o procurador que assumiu agora no lugar do Deltan parecia bem animado, falou que espera que há material suficiente para outras fases da operação. É esse o clima entre os procuradores ou tem um certo desânimo? É, na realidade, não tem como não haver um desânimo, porque era um grupo muito poeso e muito unido em torno também da figura do Deltan. Um dos motivos e uma das críticas públicas do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em relação ao Deltan e à Lava Jato de Curitiba, é que a atuação ficou muito personificada em torno dele como coordenador. O grupo via isso, mas achava isso positivo em diversos momentos, destacava o idealismo do Deltan, a dedicação dele. E, claro, uma baixa dessa provoca, sim, um desânimo geral. Por outro lado, eles me contaram que essa saída do Deltan já vinha sendo debatida. Não era algo, não foi uma surpresa. Só que a ideia era que o Deltan saísse da Lava Jato depois que o Aras resolvesse sobre o pedido de renovação da Força-Tarefa. A situação da filha, da filha dele que está doente, que ele disse isso em vídeo, acabou precipitando esta saída. Mas, sim, há um clima de desânimo, não há críticas diretas ao novo coordenador, mas eles entendem que é um momento de renovação e que outro grupo virá. Porém, os trabalhos continuarão a ser feitos e esses procuradores afirmam que seguirão cobrando, inclusive publicamente, o próprio Deltan deu sinais disso, de que vai continuar cobrando para que a Lava Jato permaneça trabalhando. A Procuradoria-Geral da República não teve qualquer ingerência ou interferência no nome do Procurador Alessandro, que é uma pessoa muito competente, reconhecida pelos seus pares, responsável e que sempre foi um colaborador e apoiador da Lava Jato. Alguém que a gente confia, que vai seguir fazendo esse trabalho de modo independente. Tem alguma crítica interna à forma como o Deltan Dallagnol conduziu os trabalhos nesses seis anos de Lava Jato? Porque ele vinha sendo questionado, inclusive em ações no Conselho Nacional do Ministério Público. Existem ainda outros dois processos no Conselho contra a Deltan. Um sobre a criação de uma fundação para gerir R$ 2,5 bilhões de um acordo fechado entre a Petrobras e autoridades dos Estados Unidos. E outro de tentar interferir na disputa pela presidência do Senado em 2019. Tem alguma crítica internamente no grupo da Força-Tarefa ao Deltan? No grupo da Força-Tarefa de Curitiba, eu não posso dizer que tenha ouvido críticas, porque eu acho que mesmo que houvesse, alguns procuradores já me falaram que viram alguns exageros, enfim, algumas que discordaram em maneiras do Deltan de atuar, mas eles sempre colocavam em cima a necessidade de proteger o grupo, proteger a operação, destacavam a dedicação intensa e exclusiva do Deltan. Então, as críticas dentro da Lava Jato de Curitiba não eram latentes, não, mas outras forças-tarefas da Lava Jato, que a gente tem também no Rio e em São Paulo, sim. O Deltan era visto como uma figura bem polêmica por colegas. Muitos viam algum exagero ali e até um viés um pouco político na atuação, achavam que ele não conduziu a coisa da maneira como deveria ser feita e que isso acabou até prejudicando a imagem geral da operação de combate à corrupção. Mas dentro da Lava Jato de Curitiba, essa percepção não era passada para nós, jornalistas, porque os procuradores se uniram muito para defender a operação. E eles veem como inevitável essa mudança na estrutura, porque a força-tarefa foi prorrogada por um ano, ali uma pequena vitória para a Lava Jato, uma decisão liminar, mas já está muito claro que o procurador-geral quer mudar esse modelo de trabalho, né? É, já está muito claro e eles também não têm... teve essa decisão liminar, mas as chances dessa decisão ser revertida não são pequenas e eles acreditam que o procurador-geral da República, Augusto Aras, continuará, mesmo com a saída de Deltan marcando em cima, né? Vamos dizer assim, da força-tarefa da Lava Jato, e que vai ter alguma alteração de estrutura. Acho difícil, de fato, essa estrutura de hoje, de 14 procuradores da República, ser permanente por mais um ano. Eles avaliam que o Aras vai fazer um esforço grande para que haja alterações nesse sentido e não avaliam que o novo coordenador será tão resistente quanto o Deltan era, né? Bom, agora Alessandro Oliveira é um cara bem mais low-profile, né? Tendo com muito técnico, bem mais discreto do que o Deltan. Hoje o Ministério Público Federal informou que haverá um período de 15 dias de transição entre Deltan Dallagnol e o novo chefe da força-tarefa. Alessandro José Fernandes de Oliveira é procurador desde 2004 e integra o grupo de trabalho da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República. Sim, sim, o perfil dele é bem distinto, né? E eu acho que mostra esse novo momento da Lava Jato, né? Atendendo ali aos anseios do Aras, que é não queremos heróis, não queremos mais personificação. É a instituição do Ministério Público. Então, eu creio que a conduta dele vai ser nessa linha. Enfim, ter uma atuação discreta e sempre de uma maneira mais institucional do que personificada. Bela Megalho, obrigada pela participação mais uma vez aqui no Ao Ponto. Bom trabalho pra você. Obrigada a você, Carol. Esse foi o O Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que o conteúdo de serviço do combate ao coronavírus está aberto. Não é necessário ser assinante. A edição deste episódio foi do João Guilherme Lacerda. Até mais. Tchau. 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 Tchau.